Muito bem, o Lula assinou nessa segunda-feira o projeto de lei que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativo e afirmou o seguinte Vamos encher tanto o saco que o iFood vai ter que negociar Essa foi a fala autoritária do Führer Petista Que foi divulgada em vídeo pouco antes de começar o programa, eu já falei pra produção colocar na pauta A gente vai esmiuçar toda a discussão técnica a respeito da relação de trabalho de motoristas de aplicativo com as suas empresas No Antagonista, na Cruzoé, mas a gente precisa falar sobre essa fala autoritária que a gente vai mostrar pra vocês agora Pode rodar A gente não pode fazer, mas a gente pode encaminhar e facilitar as coisas pra vida da gente melhorar Esse é o nosso compromisso Parabéns a vocês Eu agora falei, o Wagner não está mais aí Mas eu brinquei com o Jacques Wagner, porque o Jacques Wagner é nosso senador da Bahia Foi governador oito anos E eu sei que o iFood é da Bahia, o iFood não quer negociar Pois nós vamos encher tanto o saco que o iFood vai ter que negociar Pra fazer aquilo que vocês fizeram junto ao transporte Um abraço, parabéns Marinho Parabéns ao Marinho e à equipe do Ministério do Trabalho Vamos encher tanto o saco que o iFood vai ter que negociar Foi o que disse o Lula Quer dizer, é o Führer petista assumindo a pressão estatal sobre mais uma empresa privada Pra interferir na sua relação com os funcionários Ele está se confessando um enchedor de saco O Lula confessou que é um enchedor de saco E ele quer todo o mercado corporativo tão dócil quanto as emissoras amigas de TV Da qual Duda e eu falávamos agora há pouco Que são aquelas que pra receber verba de publicidade federal Fazem cobertura positiva do governo E eventualmente sofrem pressões do governo Para fazer a cobertura positiva Sob ameaça de retirada de verbas Isso tudo ficava mais nos bastidores É mais de conhecimento dos profissionais de comunicação Que tem até jargões pra se referir a isso Como o telefone tocou E outros mais recentes Como o telefonema exploratório Que alguns já conheceram muito bem Agora, parece que eles colocam cada vez mais as garrinhas de fora Não é uma novidade não O Lula chegou a virar público Talvez a produção até pudesse resgatar esse vídeo Se procurar no meu X Tem quando o Lula pediu a cabeça de uma mulher Pode colocar essa expressão lá no X na busca Junto com a minha arroba Que vocês vão encontrar É o momento em que o Lula pediu a cabeça No termo de pedir a demissão De uma analista do Santander Que tinha feito uma avaliação Do desempenho da economia Nos próximos meses Que seriam os meses em que a Dilma Chegaria ao poder Aquilo irritou o Lula E ele falou diretamente Para o presidente do banco Para que tomasse uma atitude Em relação a ela Então o Lula tem esse histórico E agora os discursos dele são mais filmados Ele próprio talvez não tenha a dimensão De que todas essas imagens vão reverberar Mas ele se sente com essa onipotência Para falar aquilo que ele quer e bem entende Ele tem o mercado da comunicação Em sua maior parte do lado dele Para passar pano E isso que na boca de um Bolsonaro Renderia muita indignação e revolta Por parte de analistas de TV e rádio Na boca do Lula é só Uma brincadeira Eventualmente um deslize Uma gafe Ah, ele não precisa falar assim A gente chama pelo que é Seja Lula, seja Bolsonaro Seja como for Porque o nosso jornalismo é baseado em princípios Que se aplicam a qualquer pessoa Em qualquer circunstância Ele está falando que vai encher o saco Ele fala isso na postura de presidente da república E ele se refere a uma empresa privada Ou seja, vai constranger a empresa privada Vai constranger a empresa privada A fazer aquilo que o governo dele quer que faça Quando foi o episódio da Vale Recentemente Ele falou em nome do Brasil A Vale tem que saber Que o Brasil, isso e aquilo Porque ele entende o Brasil Como sendo o governo dele O governo dele é o Brasil E o resto tem que se adaptar Às diretrizes do governo dele Nós colocamos isso aqui No Papo Antagonista E agora ele mostra isso Mais uma vez O iFood tem que se adaptar Àquilo que o governo dele quer Tem outras declarações Mas eu quero dar meu boa noite A Carlos Greve Já pedindo a consideração dele Sobre mais essa Essa barbaridade do luto Salve Felipe Boa noite Felipe Também me sinto honrado De trabalhar no Antagonista Antes de mais nada Estamos juntos Deixa eu fazer vários joinhas Aqui para aparecer Ver se aparece aquela mãozinha Não sei se com a tela dividida Aparece também Olha só Isso é bullying Felipe Tem nome É bullying do governo Contra a iniciativa privada O Lula Ele não entende Que esse tipo de declaração Faz mal para a imagem Do país Entre gente Que poderia estar disposta A gastar dinheiro no Brasil A investir no Brasil As empresas ficam com medo Com medo do voluntarismo Do governo Ah, eles me atraem Com um certo número de regras As regras que estão aprovadas Inclusive o STF Muito recentemente Mais passado Confirmou o julgamento De que o trabalho De quem De entregadores Ou de motoristas Não configura A relação de emprego Certo? Então O cara que quer investir Olha a situação Fala Bom, tem essa regra do STF Tem a legislação Vamos Não sei se eu vou Porque o presidente Usa a tática De torcer o braço Com as empresas Se ele resolver O que quer Ele pode agir Como um Leão de chácara De Né Torce o seu braço Para te obrigar A fazer o que ele quer Isso não é saudável Isso é Isso é Bravateiro Isso não é O jeito certo De conduzir as coisas O Lula é velho É velho No jeito de pensar É Ele não passa a imagem De um país Civilizado Ele passa a imagem De um país Da idade da pedra Quando ele faz Esse tipo de coisa E as pessoas aplaudem Acham legal Ai, como Lula Espontâneo Como mulher Não, nossa É um político Velhusco Assustando Quem prefere Ter regras Regras claras Para fazer as coisas E não ficar Na dependência Dos humores E das irritações Do reizinho Né Isso com a Vale Passa 20 dias Ele vai lá E fala de novo Como a empresa Tem que se comportar Como a empresa Tem que se ajoelhar Diante do governo Ele vai insistindo Vai insistindo Se colar Colou Se não houver resistência Se em algum momento A resistência Fraquejar Ele avança Com as Dezoito patas Né Então é isso É É Uma Pessoa inimiga Da iniciativa Privada No governo Não dá pra usar Outra Outra frase Embora Esteja subentendida A ideia De diálogo Não Nós vamos encher Tanto Sabe que a iFood vai ter Que negociar Isso não é um Chamamento Para diálogo Na verdade O que está subentendido É outra coisa Se você não vier Sentar à mesa Eu vou quebrar Suas pernas Exatamente É É um É um bullying É uma perseguição É uma fala Autoritária De um fúria Que tem aí Toda uma rede De passadores de pano Para fingir Que tudo isso É absolutamente Natural E não é A gente está vendo Aí uma promessa De criação De dificuldades Criação De obstáculos De retaliação É uma fala De uma pessoa Muito poderosa Pessoa com maior poder Político É no país É que deixa A empresa privada É numa situação Bastante desconfortável É de saber Que tem toda A máquina do Estado Contra ela E obviamente Como o Graia Bem apontou Isso afeta O interesse De investidores Que porventura Queiram colocar dinheiro Em negócios no Brasil Quer dizer Eles olham Para o presidente De um país E veem Bom Eu vou ter liberdade Para empreender Para expandir Os meus negócios Naquele território Porque Eu terei Segurança jurídica Terei regras Que me garantem Que Eu posso Enfim Produzir um serviço Um valor Um produto Para o mercado E o governo Não vai me atrapalhar Nesse processo E ele vê a fala Do presidente E pensa Não Não tem Qualquer momento Que o presidente Quiser mudar regras E etc E me constranger Ele Não só pode fazer isso Como ele pode até falar Que está fazendo isso E nada acontece contra ele Então é É muito ruim De fato Para o Brasil Eu Só não acho que o Lula Não entenda isso O Lula entende Perfeitamente Só que ele quer Moldar o país De acordo Com os seus interesses Ele Tem essa Necessidade De controlar Absolutamente tudo E achar Que com ele Controlando tudo Vai ser o melhor País do mundo E obviamente Não é O Brasil Não pertence Ao governo De ocasião O Brasil É um país Maior Do que isso E os seus cidadãos Os seus trabalhadores Empreendedores E os empresários Deveriam saber Deveriam saber disso Também E lutar Por essa Liberdade De poder Tocar A sua vida Profissional Conforme Regras Naturais De uma democracia E não Simplesmente O oportunismo A vontade De controle Daquele Daquela figura Autoritária Que está no poder Naquela ocasião Muito bem A gente tem mais complementos A respeito dessa pauta O Lula também declarou Que em seu tempo De jovem Ter carteira assinada Era como estar no céu Será que isso mudou Do tempo do Lula Para hoje? Vamos assistir E analisar No meu tempo De jovem Eu queria dizer Para os sindicalistas Do sindicato Do Uber Hoje No meu tempo De jovem Como não tinha Empresa de aplicativo Todos nós Na década De 50 Sonhávamos Ser trabalhadores De carteira Profissional Assinada Afinal de contas Estava se estruturando A industrialização Do país Então você ter Uma carteira Profissional Assinada Era como se fosse Uma relíquia Era como se fosse Uma relíquia É como hoje O resultado De um concurso Público No Banco do Bravil Um concurso Público Na Petrobras Ou seja Um concurso Público Numa dessas Carreiras De Estado Forte Quando um jovem Passa num concurso Daquele É como se ele Tivesse ido Para o céu Ou pelo menos Aberto A porta do céu Ter uma carteira Profissional Era assim No nosso mundo Está aí o Lula Falando sobre Um outro tempo Greb Eu pergunto a você Com essas relações Mais flexíveis Atualmente Entre empresas E empregados E com vantagens Inclusive Para os empregados Em diversas Situações Dá para afirmar Que o Lula Parou no tempo E que em nome Da defesa Dos trabalhadores Talvez ele nem Sequer esteja Ouvindo Alguns Trabalhadores Que eventualmente Se interessem Em ter outro tipo De relação Com as empresas Então Felipe Eu não sei o contexto Completo Chato Falar isso Mas assim Eu não sei Como é a frase Completa dele Pode ser Porque o governo Queria forçar a mão Mais do que forçou E queria realmente Mandar lá Uma MP Reinstituindo As relações De emprego Mas voltou atrás Até por causa Da decisão Do STF Nesse momento Um dias atrás Ficou a impressão De que tinha caído A ficha Inclusive Do governo Que já não era Mais universal Esse desejo Da carteira Assinada É muito bom Traz uma série De seguranças E tudo mais Mas que Enfim No mundo de hoje Existem Pessoas Existem Circunstâncias Em que A situação Normal De emprego Não é a única Que resolve A vida das pessoas Então Eu tenho a impressão Que essa ficha Caiu um pouco Para o governo Eu não sei exatamente Se o Lula No geral Da fala dele Abordou isso Ou se foi mais Lula Velhuzco mesmo Como eu estava dizendo Eu não sei Uma outra Observação Felipe A gente conversou Aqui no próprio Papa Antagonista Em outros tempos Com gente como José Pastore Por exemplo Que é um economista Que sempre foi muito crítico Da legislação Trabalhista brasileira Ele sempre disse Que a legislação Trabalhista brasileira Era tão Intricada E tão Pesada Que ela acabava Dificultando As contratações E tudo mais Mas mesmo um cara Com perfil liberal Como José Pastore Reconheceu Numa entrevista Aqui tempos atrás Que Seria importante Dar pelo menos Direitos previdenciários Para quem trabalha Nas plataformas De Ou de Motorista Ou de Entregador Então Essa não é Uma discussão Ilegítima Podemos dar Alguma garantia Devemos dar Alguma garantia Para esses profissionais Que muitas vezes Ficam Desprotegidos Em que medida Isso deve acontecer Em que medida Isso não atrapalha Mesmo Um modelo de trabalho Flexível Que agrada Muita gente Exato É errado Com a discussão E errado É com o todo Lula Claro É a maneira Como eles querem Colocar a discussão Não é Uma abertura Para Um debate É uma imposição De uma agenda E que existe Por interesses Políticos Etc Eventualmente Até financeiros Mas enfim A gente até conversou Mais cedo Na reunião de palco Muito rapidamente Sobre isso Que era um assunto Que tinha acabado De sair É sobre Você Defender Essa agenda Petista Que eventualmente Vai resultar Na criação De mais sindicatos E aí os petistas Vão e instrumentalizam Os sindicatos Depois recolhem A contribuição Sindical O imposto Sindical E aí conseguem Passar sacolinha E depois os sindicatos Atuam na campanha Eleitoral Quer dizer É toda a criação Do mecanismo Petista De tomada E permanência Do poder Por meio De um discurso De suposta Defesa Dos trabalhadores Quando vários Desses trabalhadores Gostam de ter Relações mais flexíveis Que permitem Às vezes Até Que tenham Mais empregos Que tenham Um horário Diferente Do que teriam Se tivessem A carteira assinada Então é preciso Dar as discussões As suas dimensões Mais detalhadas Com todas as suas nuances Como nós fazemos aqui Eles ainda estão Nesse mundo binário De opressores E oprimidos Que já era falseado Décadas atrás E hoje em dia Com as inovações Tecnológicas Que permitem Novos modelos De negócio Fica ainda mais defasado Fica ainda mais Ridículo Uma coisa que eu acho Que o Lula envelheceu Com certeza Ele não percebeu ainda Que as pessoas Agora conhecem As segundas intenções Como você estava dizendo Das defesas Que o PT faz De trabalhadores E tralala As pessoas sabem Que por trás Dessa defesa Existem também Interesses muito próprios Do partido E do grupo Que não tem nada a ver Com os trabalhadores Tem a ver Só com eles Conseguirem se eleger Com eles conseguirem Ter na mão Grupos de pressão E tudo mais Então eu acho Que o Lula Mais uma prova De que o Lula Envelheceu É isso Ele ainda acha Que cola tranquilamente Esse discurso Virtuoso Da preocupação Com os Trabalhadores Quando as pessoas Já estão no segundo passo Elas sabem O que tem por trás Do discurso Virtuoso É Tomara Justamente Que as pessoas Percebam Que Esse discurso Supostamente Virtuoso Não necessariamente Vem Em benefício Delas E o ministro Do trabalho Luiz Marinho Também abriu guerra Contra o iFood E afirmou Que não adianta A empresa Mandar recado Vamos acompanhar A declaração Do petista Os aplicativos Dos Das entregas Dos trabalhadores Dos motoboys Dos motociclistas Que ainda não chegamos lá E talvez seja uma categoria Mais ainda sofrida Do que os colegas Os companheiros Que aqui estão Mas nós chegaremos lá Nós iremos A partir Espero Que a partir Desse projeto De lei Inclusive Influencie Nas demais Dos demais Segmentos Para que a gente Possa voltar A mesa Não adianta O iFood Mandar recado E olha Que manda recado O presidente Mas manda recado Encontra um ministro Uma ministra Encontra gente Do governo Amigos do governo E manda recado Nós queremos conversar Nós conversamos Um ano inteiro Mas o fato É que o iFood E as demais Mercado Livre Enfim Diziam o seguinte Que o padrão Dessa negociação Não cabe No seu modelo De negócio Porque é um modelo De negócio Altamente explorador É preciso Que essas plataformas Também cheguem No real E possa Sentar Para conversar Sim Mas saber Que nós Precisaremos Estabelecer Padrão remuneratório Que ofereça Condição De cidadania Condição De vida Digna A ex-trabalhadores Trabalhadoras Como estamos Fazendo aqui Está aí É todo o discurso De opressores E oprimidos E ele ainda Tenta Macular ali O iFood Dizendo que fica Mandando recado Que não adianta Mandar recado E o único recado Que ele Atribui ao iFood E nós não temos aqui Áudios e vídeos De representantes Do iFood Para confirmar Que ele está falando A verdade Etc É Vamos conversar Nós queremos conversar Ele nem sequer Consegue De cabeça Ali De memória Atribuir Uma frase Que soe Mais perversa Para os representantes Do iFood Pelo visto Eles estão vendo Que o governo Está pretendendo Impor ali Uma nova regra Uma nova relação Com os trabalhadores E estão querendo Conversar E ele fica ali Afetando Uma defesa Superior Dos trabalhadores Da própria empresa E da população Brasileira Dizendo que não adianta Mandar recado Que nós temos Que fazer isso E aquilo Quer dizer É um governo De um país Deveria falar Para o povo Deveria Abrir as discussões De uma maneira Legítima Que não atacasse Os interlocutores Mas sempre Quer fazer isso E não Não é o petismo Ele sempre Quer jogar Pobres Contra ricos Mesmo que Enfim Esse binarismo Fique dissonante Em relação Aos mecanismos Modernos De relações De trabalho Não é que eles Não possam Ser discutidos Não é que eles Não possam Ser aperfeiçoados Mas vendo Esses discursos Parece que não é Essa a intenção Do PT É isso Nós Legenda Adriana Zanotto